Olá! Nesse vídeo teremos um passo a passo de como se inscrever na prova da UAB. Lembrando que você faz uma única inscrição, valendo para a primeira e segunda fase. Por isso, a decisão da área de segunda fase será feita nesse momento. Se vocês tiverem dúvidas sobre qual área de segunda fase escolher, clique no link da descrição para encontrar um conteúdo específico para te ajudar nessa decisão. Vamos ao passo a passo da inscrição. Primeiro, abra o site da UAB FGV. Selecione o exame mais atual e após a seccional em que deseja se inscrever. Na página seguinte, clique em Página de inscrição, que estará visível somente durante o período de inscrição do referido exame. A seguir, aparecerá a página de login. Se você ainda não tiver cadastro no sistema, deverá selecionar a opção de Cadastrar, momento em que aparecerá a etapa de informar os seus dados pessoais, nome completo, documentos de identificação, etc. Preencha essas informações com cautela, para evitar problemas no momento de acesso ao local de prova. Após preencher os dados solicitados, você deverá criar uma senha de segurança. Grave essa senha em um local seguro, para depois poder fazer o login. Para aqueles que já realizaram a prova da UAB anteriormente, bastará fazer o login com o CPF e com a senha de acesso criada. Feito o login, para se inscrever na prova da UAB, você deverá clicar em Nova inscrição. Então chegamos na etapa dos dados da inscrição no exame de ordem, em que você selecionará sua primeira opção de município para realizar a prova e outras duas opções subsidiárias, caso os locais anteriores não preencham o número mínimo de examinandos para a realização da prova. Normalmente, uma semana antes da prova, são divulgados os locais de realização da prova prático profissional. Observação importante, o examinando pode escolher livremente o local de realização da prova. Entretanto, essa escolha valerá tanto para a primeira fase, quanto para a segunda fase, pois o edital não permite a mudança posteriormente. Após, você selecionará a área jurídica da prova prático profissional. E antes de finalizar a inscrição, aparecerá as opções de necessidade de atendimento especializado na primeira e ou na segunda fase da prova. Para ter o atendimento deferido, o examinando precisará enviar documentação comprobatória, conforme indicação do edital. E também, a opção de solicitação de isenção de taxa de inscrição. Para deferimento da isenção, você precisará enviar a documentação comprobatória, conforme a descrição do edital. Finalizada a inscrição, abrirá automaticamente uma tela com os seus dados de inscrição e com a opção de imprimir o boleto. Lembrando que você não precisa, obrigatoriamente, fazer o pagamento do boleto no mesmo dia da inscrição, mas deve estar atento ao prazo limite para pagamento indicado no seu edital. Ah, e uma dica bônus. Caso você esteja na dúvida entre mais de uma área de segunda fase, poderá fazer uma inscrição para cada área e, posteriormente, quando estiver decidido, deverá pagar somente o boleto da área escolhida, respeitando, é claro, o prazo limite para pagamento do boleto. Lembrando que sempre recomendamos que você faça a leitura completa do edital para estar bem informado sobre todo o processo de aplicação das duas fases do exame.